Olá, para você que acompanha a E o Ivo assumiu aqui no dia 22 de setembro Para ficar um período aqui na Câmara de Bauru Vereador, seja bem-vindo aqui nos estúdios da TV Câmara Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente Opa, muito obrigado O vereador Ivo Leite do PSL teve 1.003 votos nas eleições Ficou como suplente e agora vai passar um período aqui na Câmara Conhecendo a estrutura, sabendo como funciona o trabalho do vereador Como é que o senhor está se adequando aí nesses primeiros dias? Olha, é um período curto e eu tenho me inteirado de tudo o que está acontecendo no momento Para que aquilo sirva para mim como experiência Eu acho que foi um grande ganho para a minha vida Ter essa oportunidade de ficar aqui na casa como vereador Bacana, conta um pouquinho para a gente, para o telespectador e para o ouvinte aqui da TV e da Rádio Câmara Quem é o Ivo Leite? O senhor já me falou aqui que faz 40 anos que o senhor mora em Bauru, mas não é daqui De onde veio o vereador? Como é que foi esses 40 anos aqui no município de Bauru? Olha, eu tenho uma história de bastante superação Sobre a minha família, de onde que eu vim Eu nasci no Ceará, no sertão lá do Ceará E meu pai é agricultor, minha mãe Eles tinham um sonho de formar os filhos Fazer com que os filhos estudassem Porque lá a gente não tinha oportunidade E eu já saí de casa, assim, bem cedo Eu não tinha, tinha uns 5, 6 anos Eu fui morar na casa da minha avó E aos 10 anos eu mudei na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte Para continuar, né? Estudar E quando, aos 14 anos, mudei para cá Mudei para cá, porque meu irmão morava aqui em Bauru E eu mudei para Bauru em 1981 E consegui concluir minha faculdade de desenho industrial na Unesp em 1992 E no ano de 2009 eu fiz especialização Acho que, assim, aconteceu dois momentos muito importantes na minha vida Assim, grande, de grande valia Porque é a primeira vez que eu estou assumindo aqui E quando, por exemplo, eu estava dando aula na universidade Aí a gente começa a voltar a sua história Falar assim, gente, de onde que eu vim? De onde que eu morava? Eu morava no sítio e cheguei até aqui Isso, para mim, é muito forte para mim Você vê, meus pais, que tinham o maior sonho dele de ter filho formado Hoje a gente tem uma família que tem 13 netos E meu pai conseguiu, na primeira geração Meu pai, junto com a minha mãe Formar três filhos A gente saiu do sítio e formou três filhos na universidade E já na segunda geração, a maioria só não são os pequenos Mas estão todos formados também, graças a Deus Que bacana, vereador Você nem tem mais sotaque do Ceará? Como é que foi? Você perdeu o sotaque no meio do caminho? É que a gente vai perdendo, né? Algumas coisas eu ainda não consigo A gente, com o tempo, se adaptou bem Uma cidade aqui, a gente vai perdendo Eu acredito que algumas palavras ainda falam ainda Departamento, aí o povo dá uma olhadinha assim Fica pensando, ele não é daqui Bacana, e como é que foi essa ideia de entrar para a política, vereador? Então, eu casei muito cedo E já também estava na universidade Eu e minha esposa, Sueli E a gente Tinha uma missão muito grande, né? Dizendo assim, olha O que a gente vai fazer, né? A gente tem os filhos e tal E a obrigação nossa é de formar cidadãos do bem, né? Então, a gente começou a participar intensamente Da vida escolar dos nossos filhos E ali eu pude compreender a necessidade Da participação do cidadão Para que as coisas aconteçam, né? Quer dizer, se você não pode mudar O seu país, a sua cidade Às vezes mesmo o bairro Mas a escolinha que seu filho estuda Com a sua participação pode mudar muito A vida deles e dos demais também, né? O que você, naquela época eu lembro Que eu dizia para os pais, né? O que você faz pelo seu filho hoje Muda a vida dele no futuro E aí, a partir dali A gente começou a participar intensamente Criando soluções Melhorando tudo o que tinha Naquele ambiente da escola Onde as crianças estudavam E olha que a gente estava É bem novo ainda, né? Quer dizer, na faculdade Estudando e participando Da vida escolar dos nossos filhos E aí deu a ideia de participar Da vida pública também De tentar entrar na vida pública Exato Aí isso aí veio com o tempo Que é uma necessidade Você participar Da situação política do município É de grande importância Eu acho assim Quase que um dever de cada cidadão Se você quer mudança Você tem que fazer parte dessa mudança E para fazer parte dessa mudança Não é só no período eleitoral Se você vê uma coisa E não acordar com ela Ah, é assim Sempre foi assim Deixa assim Não Você pode participar Você pode levar adiante Aquilo que não é Que está Que de certa forma Não está agradando Então, você diz Ah, estou contente Com a situação do meu bairro Você pode reclamar Aqui tem Uma porta de entrada Para aproximação Para que dê solução Nas coisas que não estão funcionando Que não estão funcionando Muito bom, vereador Eu sei que O senhor teve aí 1.003 votos Deve ter tido votos Na cidade inteira Mas sempre tem ali Um local onde o vereador atua Onde o vereador mora Trabalha Ou tem alguma Ligação com a comunidade Que é a votação mais forte Onde é que o senhor Considera que aí Foram os votos Que ajudaram o senhor A ficar como suplente Olha, eu acredito que Na Bela Vista Santa Aniviche Que é ali onde Onde eu tenho Vânia Maria Jardim Petrópolis Alta Alegre Essa região Onde que eu atuo Bastante E tem a minha comunidade Também Que é a Paróquia de Santo Antônio Acho que Onde que se concentra A maior parte Das pessoas Que Acreditaram Em tudo As coisas Que eu Venho falando E passando adiante O senhor participa ali Da igreja de Santo Antônio Do Bela Vista Então Isso, participo Qual que é a atividade Do senhor lá? É mais frequenta mesmo Ou tem alguma função Na paróquia? Não A gente Tem participação Na pastoral Da 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 família Bacana Eu também Vem desenvolver A gente desenvolve Alguns trabalhos Também E Eu acho que A gente Não basta ir Só Na igreja A gente tem que Participar Do que acontece Desde Das Quermesse Desde os trabalhos Internos Não é uma vez Por semana A gente tem que Fazer parte Da comunidade Muito bom E a profissão Do senhor Seu Ivo Qual que é? O que o senhor Trabalha com o que? Eu sou analista De sistema Atualmente a gente Trabalha com Desenvolvimento De sites Muito bom Pro eleitor Pro telespectador E ouvinte Conhecer um pouquinho Mais do vereador Ivo Leite Que é o suplente Do coronel Meira E vai ficar na Câmara Agora por um Um período Período curto Né vereador? Qual que é o seu objetivo? O que o senhor Pretende Nesse espaço Que o senhor Passar pela Câmara Fazer Executar E até aqui Nesses poucos dias O que o senhor Já conseguiu fazer? Olha Esse período É curto Mas Eu Tenho Procurado Fazer bastante Contato E já fui Em algumas secretarias Já Em departamentos Também Conversar com as pessoas Saber mais Do que está acontecendo A primeira Visita minha Foi na TI Da prefeitura Onde eu já Trabalhei No período Do governo Tugan Gerame E trabalhei Por quatro anos Né? E fui lá Para ver Conhecer os projetos Saber como Que Evoluiu Dos últimos anos Até hoje Né? Foi uma conversa Bem bacana Conhecer O que está acontecendo Que eles pretendem Para o futuro Qual que é a maior demanda Qual que é a maior necessidade Achei bem Bem bacana Tá certo O vereador Ivo Leite Do PSL Que é o suplente Do Coronel Meira Assumiu temporariamente Durante uma licença Do vereador Coronel Meira Aqui na Câmara Muito obrigado Pela sua presença Aqui com a gente Dividir um pouquinho Da sua história Dividir os seus objetivos Com a gente aqui E conte sempre Com a TV E a Rádio Câmara Quando precisar Tá bom? Ok André Muito obrigado Obrigado ao senhor E você também Que acompanhou essa entrevista Pela sua audiência E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri